Meu nome é Adriana, tenho 33 anos, sou arquiteta, eu vou fazer um ravioli e eu vou utilizar farinha de quinoa, espinafre liofilizado, ovos para o recheio, brie e damasco. Agora eu já misturei os ingredientes secos e vou colocar os ovos e bater. Agora a massa já está pronta, quando você pega nela ela não gruda na mão, eu vou deixar ela descansando por 15 minutos e depois eu vou abrir. A massa já descansou e eu vou começar a abrir para passar na máquina. Já passou de boa. Agora eu já estou recheando a massa e vamos cobrir. Eu comecei a fazer o molho bechamel, pus uma parte de manteiga, uma parte de farinha e eu vou começando a completar com leite e ele já está engrossando. E é isso. E o molho bechamel, vou pôr um pouquinho de noz moscada e queijo. Bastante queijo. A água já está fervendo, vou colocar nossos raviolis que são devidamente recheados. Esse ravioli tem que ferver um pouco mais do que o normal, não é só subir uns 10 minutinhos. Vou colocar alguns raviolis aqui, o molho e o queijo. Está pronto. Vamos mostrar que bonito, olha que bonito. Olha que bonito! Que delícia!